Vou contar um negócio pra você, é a segunda vez que eu gravo isso aqui porque aconteceu um imprevisto que nem vou contar pra vocês que vocês vão zoar muito Nos anos 80 e 90 as tartarugas ninja faziam um sucesso incrível tanto na sua origem que são os quadrinhos, quanto na tv com as animações como no cinema com os filmes além é claro dos inúmeros brinquedos e quinquilharias que todo mundo queria, inclusive eu e nos videogames não poderia ser diferente tudo começou na terceira geração e esses beating ups das tartarugas ninja já eram uma febre mas meu amigo, foi na quarta geração que tudo estourou de vez porque foi nessa época que na minha opinião saíram os melhores jogos das tartarugas ninja tanto nos arcades quanto no super nintendo Teenage Mutants Ninja Turtles Turtles in Time e no Mega Drive Hyperstone Heist nós vamos saber todas as diferenças que tem em cada versão saberemos quem são os criadores das tartarugas e você sabia que elas foram inspiradas em um personagem da marvel? é verdade viu? tudo isso no vídeo de hoje sobre os jogos das tartarugas ninja na quarta geração de videogames e vai ser agora então bora! as tartarugas ninja são um dos grupos de super heróis mais queridos e celebrados da cultura pop há décadas capaz de gerar diversos quadrinhos, animações, filmes, brinquedos e artigos dos mais variados estilos porém, antes de cair no gosto do público a ideia inicial para a criação do famoso quarteto de tartarugas era bem simples e modesta um dos criadores desses personagens Kevin Eastman era um quadrinista iniciante que trabalhava fazendo capas e pequenas ilustrações para as editoras Comics Wave e Goodies logo no início da década de 80 leitor voraz da marvel Eastman sempre foi fã do demolidor o advogado penal Matt Murdock que é cego mas à noite atua como um justiceiro mascarado combatendo crimes pelas ruas Matt sofreu um acidente quando criança onde um caminhão que transportava um material químico radioativo tombou deixando cair um recipiente do fluido que entrou em contato com os olhos do garoto Matt Murdock perdeu a visão mas ganhou poderes especiais como sentidos sobrenaturais capazes de perceber mínimos movimentos ou mesmo identificar mentiras Kevin Eastman numa tarde sem muito trabalho pensou como seria uma tartaruga um animal característicamente lento se ganhasse poderes especiais se tornando um ninja e saísse enfrentando vilões por Nova York foi aí que ele fez alguns esboços de uma tartaruga segurando o Nunchaku seu amigo e parceiro de trabalho Peter Laird achou a ideia bem engraçada e resolveu também fazer outro esboço eles fizeram mais algumas tartarugas com outras armas e chegaram num grupo de quatro figuras pensaram que poderia fazer daquilo uma história em quadrinhos e decidiram abrir um pequeno selo editorial chamado Mirage Studios usando o dinheiro de um empréstimo feito com o próprio tio de Kevin e o valor que receberam de uma restituição de impostos a hoje histórica primeira edição de Teenage Mutant Ninja Turtle foi produzida e publicada pela Mirage Studios em 1984 com a pretensão de ser uma paródia de Demolidor mas como nós bem sabemos foi muito mais além no entanto o sucesso foi enorme se comparado ao tamanho do estúdio o que rendeu então mais histórias das tartarugas que foram publicadas com o passar dos anos a trama era a mesma que a gente conhece hoje onde um caminhão que transportava um material radioativo sofre um acidente e deixa cair um pouco de fluido nos esgotos de Manhattan justamente onde estavam os animais sendo essa a origem do nascimento dos irmãos tartarugas e também do seu líder o rato mestre splinter o roedor em questão era um rato de estimação de Hamato Yoshi um mestre de ninjutsu muito inteligente o pequeno mascote aprendeu a usar as artes marciais imitando os movimentos do seu dono até que presenciou o assassinato de Yoshi pelas mãos do vingativo Oroku Saki este que no futuro iria se tornar o principal vilão desse universo sendo conhecido por nós como destruidor morando nos esgotos splinter decide adotar o primeiro nome do seu falecido dono Hamato e batiza as quatro tartarugas com o nome de artistas renascentistas sendo assim Leonardo Donatello Rafael e Michelangelo nomes que ele tinha visto num velho livro encontrado na sarjeta enquanto perambulava pelas ruas com o passar dos anos splinter passou os ensinamentos do ninjutsu para as tartarugas tendo a intenção de se vingar do vilão que tirou a vida do seu antigo mestre para ajudá-los nessa jornada eles contam com dois outros humanos que vivem na superfície a repórter April O'Neil e o também herói Casey Jones Cawabanga as tartarugas ninja dominam tudo uma empresa da Califórnia chamada Playmates Toys se mostrou interessada em produzir uma linha de brinquedos da franquia mas exigiu que houvesse um apelo comercial para dar mais segurança no investimento isso porque as histórias que tinham saído até aquele momento eram bem violentas e adultas a Playmates então sugeriu algo muito comum naquela época fazer um desenho animado bem mais leve para aumentar a popularidade das tartarugas ninja algo parecido com o que fizeram com He-Man Transformers e G.I. Joe Kevin e Peter adoraram a ideia e rapidamente produziram uma série animada dividida em cinco partes e exibida em dezembro de 1987 a animação, claro sofreu uma série de alterações para conquistar uma audiência maior as bandanas que eram todas vermelhas passaram a ter cores diferentes para facilitar a identificação das tartarugas antes distinguidos apenas pelas armas e personalidades outra mudança foi a origem do mestre Splinter onde o próprio Hamato Yoshi é quem sofre a mutação e fica com a aparência de um rato pois não era adequado levar uma história de vingança para o público infantil o desenho então se tornou um sucesso instantâneo e a Playmates Toys começou a produzir incontroláveis brinquedos relacionado ao universo das tartarugas ninja a franquia virou uma febre mundial e os videogames não poderiam ficar de fora Teenage Mutant Ninja Turtles o clássico da Konami lançado para os arcades em 1989 e que depois também fez muito sucesso no console de terceira geração da Nintendo o NES e que é um dos jogos de beat'em up mais importantes do gênero mesmo com a imprensa especializada da época considerando o jogo uma experiência aparentemente simples mas o público em geral adorou e dizia que aquilo era como poder controlar o desenho das tartarugas ninja nos videogames o jogo foi muito bem sucedido tanto nos fliperamas quanto nos consoles caseiros inclusive em 1990 foi o título que obteve a maior renda entre os games de arcade dos Estados Unidos agora é pra valer é claro que depois de um sucesso desse tamanho vindo de uma produção que a Konami nem investiu tanto assim rapidamente teríamos uma continuação além de outras com o passar dos anos tanto que ainda no NES as tartarugas ninja ganharam mais duas sequências Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game e Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project mas a continuação pra valer que trouxe ideias modernas e gráficos atualizados aconteceu com o sensacional Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time também desenvolvido e lançado pela Konami para os arcades em 1991 e sendo portado em 1992 para o console de quarta geração da Nintendo o Super Nintendo agora com o título Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time seguindo a sequência lógica sequencial dos jogos de NES a digamos versão entre aspas de Mega Drive foi lançada no mesmo ano só que com outro subtítulo Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyperstone Heist e já já te digo por que versão com aspas assim como nos jogos anteriores as versões de fliperama de Turtles in Time suportava de 1 a 4 jogadores em algumas máquinas mas também se via a versão para 2 jogadores que trazia um atrativo especial já que era possível escolher qual das 4 tartarugas desejasse controlar enquanto na versão de 4 jogadores são atribuídos ao painel de controle da esquerda para a direita a seguinte sequência automática de seleção de personagens Leonardo Michelangelo Donatello e Rafael como era de praxe nos jogos de briga de rua os personagens selecionáveis tem pontos fortes e pontos fracos além de golpes únicos e armas diferentes o moveset é idêntico nos comandos mas diferente na execução nos quesitos de velocidade poder e alcance por exemplo o alcance e o poder de Donatello são maiores do que os dos demais porém ele é mais lento enquanto Rafael é muito mais rápido que seus irmãos embora sua força seja menor os novos recursos adicionados em Turtles in Time era a capacidade de executar um ataque de super força atingindo um inimigo várias vezes num combo e também era possível jogar os soldados rasos e o clã do pé contra os inimigos que apareciam além de uma das coisas mais legais que virou uma das marcas registradas dos jogos das tartarugas arremessar os inimigos em direção a câmera deixando um efeito de vidro rachado o game apresenta o mesmo estilo de gameplay dos títulos anteriores onde o joystick serve de movimentação e possui um botão de ataque e um botão de pulo combinando os movimentos com os golpes é possível fazer o personagem correr e executar um ataque rápido deslizante ou mesmo de colisão assim como pular mais alto executar golpes aéreos estáticos e direcionais e até mesmo um ataque especial muito conteúdo e novas opções as fases dessa vez são diferentes pois se no primeiro estágio andamos pelas ruas de Nova York nas fases seguintes somos transportados para cenários que representam épocas históricas distintas em cada estágio enfrentamos os mesmos inimigos que conhecíamos do desenho animado de 1987 desenho esse que passou no Brasil durante os anos 90 no programa da Xuxa e pouco tempo depois na TV Colosso assim como o jogo também tomava de referência os filmes live action principalmente as Tartarugas Ninja 2 O Segredo de Uzi de 1991 trazendo inclusive personagens de lá como os soldados do clã do pé e os guerreiros de pedra esses filmes apesar de hoje parecerem meio estranhos eram adorados pelas crianças e adolescentes pois foi a realização de um sonho ver as Tartarugas Ninja ganhando vida o jogo traz em seu elenco obviamente o quarteto de heróis que já mencionamos o mestre Splinter a conhecida repórter April O'Neil que sempre passa informações sobre os crimes que estão acontecendo além da lista de chefes que inclui alguns vilões marcantes do desenho como a forma voadora do Dr. Baxter Stockman temos também a Tartaruga Metálica Metalhead os monstros Toca e Hazard que na versão de Super Nintendo estão presentes na fase Tecdrome e nos arcades lutamos contra eles em um navio de uma fase tecnológica vamos para o Velho Oeste em 1885 lutar contra Punk Frogs e o líder deles Leatherhead um jacaré mutante muito macabro e claro que depois também enfrentamos os já conhecidos Rockstead Bebop Krang e o chefão final agora no ano presente de 1992 o famoso Destruidor uma aventura que não fica atrás do desenho na história que parece mais uma série de episódios da animação as tartarugas ninja estavam juntos com o mestre Splinter vendo televisão quando April surge no noticiário falando a respeito de uma grande confusão o vilão Krang aparece com uma roupa humanóide gigantesca e rouba a estátua da liberdade isso acontece momentos antes do Destruidor surgir nos canais de TV rindo e desafiando as tartarugas para um combate final pois agora ele domina a cidade a luta final contra o vilão acontece justamente com a estátua da liberdade ao fundo o enredo é basicamente esse e é a partir daí que começamos a aventura logo de início os nossos heróis são enviados para outras épocas através de um túnel do tempo feito pelo próprio destruidor segundo o produtor da Konami Steve Kaufman logo em sua fase inicial de desenvolvimento Turtles in Time era chamado de Time Travelers mas decidiram deixar o título mais curto e fácil de decorar Turtles in Time foi feito pela mesma equipe de desenvolvimento responsável pelos jogos anteriores que saíram para os fliperamas e também usando o mesmo motor gráfico agora obviamente mais polido com gráficos melhorados e uma qualidade de som incomparável falando em som um dos grandes destaques do jogo é sua trilha sonora composta justamente pelo guitarrista Mutsuhiko Izumi um sujeito que é veterano nos jogos das tartarugas ninja pois desde que fizeram o primeiro jogo dos heróis para os arcades Izumi foi responsável por criar e elaborar os temas de todos os estágios porém a versão do jogo para Super Nintendo a dupla Kazuhiko e Harumi assumiram o bastão e acabaram compondo os temas também do jogo seguinte Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters de 1994 esse que é um jogo de luta a diferente versão de Super Nintendo a versão feita para o Super Nintendo foi chamada de Teenage Mutant Ninja Turtles 4 Turtles in Time isso na América do Norte e na Austrália na Europa foi chamado de Teenage Mutant Hero Turtles 4 Turtles in Time continuando também a numeração dos três primeiros jogos das tartarugas que saíram no Nintendinho o que é curioso é que Tartarugas Ninja 3 The Manhattan Project nunca foi lançado oficialmente na Europa a versão que saiu para o Super Nintendo possui algumas diferenças a versão caseira não possui as animações dublagem ou mesmo efeitos visuais porém fazia muito uso do efeito de jogar o inimigo na tela por causa da função Mode 7 presente no Super Nintendo alguns temas musicais e efeitos sonoros são diferentes entre as versões a música tema do jogo da versão de arcade Pizza Power foi trocado por uma canção instrumental do tema que vemos no desenho animado a trilha sonora do jogo foi lançada como parte de uma coletânea do álbum Konami All Stars 1993 Music Station of Dreams publicado pela King Records Battle Toads no final de 1992 as mudanças não param por aí as fases Silver Surfing e Neon Knight Riders foram mudadas para estágios bônus isso na versão de Super Nintendo também foi adicionada a fase Tecnódromo onde enfrentamos o destruidor num tanque de batalha em primeiro plano aquele que o jogador atinge o tal tanque com soldados que atira ou joga na tela essa parte é totalmente inspirada no primeiro boss de Battle Toads pode conferir vários inimigos também foram modificados na versão do Super Nintendo quatro novos chefes foram adicionados o Rei Rato foi inserido no final da fase Sour Surfing o Slash substituiu o Homem de Cimento no estágio da pré-história e na fase do Navio Pirata a dupla Bebop e Rockstead foi trocada por Toca e Hazard com o Porcão e o Rinoceronte indo parar no Tecnódromo na versão do Super Nintendo e até a batalha final com todo destruidor é diferente onde enfrentamos o Super Destruidor que aparece no já comentado segundo o filme das Tartarugas outras adições legais é que na versão de Super Nintendo temos o modo Time Attack e o modo Duelo sim onde você pode batalhar com um amigo seu no X1 além disso o tão falado movimento de jogar os inimigos para fora da tela agora pode ser executado intencionalmente e não apenas aleatoriamente como nos fliperamas isso porque no Super Nintendo essa técnica é importante para tal fase do Tecnódromo ou seja dá pra dizer que apesar do mesmo nome são jogos bem diferentes e a versão de Mega Drive as Tartarugas Ninja chegaram no Mega Drive de maneira bem diferente o jogo foi chamado de Teenage Mutants Ninja Turtles Hyperstone Heist e possui algumas particularidades diferentes das versões de Arcade e também de Super Nintendo para você ter uma ideia até o enredo é diferente no game April vê a ilha de Manhattan começar a encolher quem está por trás disso é claro que é o destruidor que hackeou as ondas de rádio e anunciou ao mundo que era apenas uma demonstração do poder da arma Hyperstone um tesouro da dimensão X com essa tal Hyperstone em posse agora ele pode dominar o mundo as Tartarugas Ninja então tem que correr contra o tempo e derrotar o vilão a jogabilidade de Hyperstone Heist apesar de ser baseada no Turtles in Time possui mudanças expressivas como por exemplo a habilidade de Dash que agora é atribuída a um botão específico do controle de Mega Drive em contrapartida o jogador não pode mais jogar os inimigos na tela como víamos nas outras duas versões o jogo tem um total de cinco fases com cenários criados especificamente para Hyperstone Heist todos baseados nos estágios dos games anteriores da franquia os chefes presentes nessa versão são seis no total Leatherhead Rockstead Tatsu Dr. Baxter Stockman Krang e a versão do Super Destruidor recepção e análise da imprensa logo quando saiu Turtles in Time se tornou o jogo de arcade que a Konami mais faturou vendendo fliperamas quando a versão de Super Nintendo chegou nos Estados Unidos em setembro de 1992 esse jogo foi o console mais vendido do mês de maneira geral a versão dos arcades recebeu críticas positivas ainda que parte da imprensa tenha achado do jogo semelhante aos jogos anteriores de fliperama mas acharam que houve melhorias consideráveis em relação a vários pontos como gráficos efeitos sonoros e jogabilidade já a versão de Super Nintendo foi elogiada pelas fases adicionais e novos modos de jogo todos os redatores da EGM deram notas unânimes de nove de dez celebrando a jogabilidade divertida e novos movimentos a recriação precisa dos gráficos de arcade e o modo versus a Entertainment Weekly deixou muita gente empolgada com essa manchete as tartarugas ninja podem ter atingido seus ápices nas telinhas ou mesmo nas telonas com seus novos filmes mas na terra dos videogames eles estão apenas começando a sua história pra valer e nesta mais recente experiência de batalha os jogadores lutam contra os asseclas do vilão destruidor os quatro analistas da revista Game Zero deram ao jogo uma pontuação combinada de 84,5 de 100 elogiando o visual e o fato de juntarem o estilo dos quadrinhos com o do desenho animado destacando também a trilha sonora os movesets dos personagens e a dublagem da versão de arcade a Super Game deu uma nota geral de 90 de 100 dizendo que o beating up do desenho animado das tartarugas ninja era realmente impressionante Turtles in Time ficou na sétima posição no top 10 de 1992 da revista Nintendo Power onde elogiaram os personagens por serem muito bem animados e disseram que a popularidade da série de games das tartarugas ninja na Konami tem conquistado muitos jogadores e o novo tema escolhido de viagem no tempo coloca Turtles in Time no top 10 de final de ano da revista a IGN classificou o game na 39ª posição entre seus 100 melhores jogos de Super Nintendo de todos os tempos elogiando os gráficos brilhantes que capturam a aparência e a personalidade do desenho animado clássico e também a utilização do Mode 7 Cowabunga remake e legado em 2009 tivemos um remake chamado Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time Richelle com novos gráficos trilha sonora e efeitos visuais toda a parte gráfica estrutural foi refeita em 3D podendo alterar essa perspectiva também as cenas de abertura e encerramento foram completamente refeitas com o visual da animação clássica em 2D os dubladores que participaram do desenho animado das tartarugas ninja em 2003 foram responsável por dar voz aos personagens desse remake Richelle foi baseado na versão de arcade como resultado os estágios extras personagens e inimigos da versão de Super Nintendo não foram utilizadas a jogabilidade permaneceu a mesma exceto que agora você pode atacar em 8 direções diferentes o game também pode ser jogado online por até 4 pessoas essa versão também possui o modo sobrevivência o modo kick play várias dificuldades e também o suporte para conquistas e troféus eu não sei se isso acontecia com você mas quando eu ia na locadora alugar Turtles in Time por meu Super Nintendo eu nunca conseguia alugar essa fita porque tartarugas ninja era mais ou menos como aquele coringa o jogo que você sabia que se levasse não ia se arrepender então mesmo não sendo um lançamento todo mundo queria alugar esse jogo eu só fui mesmo conseguir jogar Turtles in Time e zerar com uma fitinha piratinha que era de um amigo meu de escola e é claro que eu fiquei com essa fita até ele lembrar que estava comigo e pedir de volta mas eu quero saber de você qual a sua história com os jogos das tartarugas ninja eu estou muito curioso me fala aí nos comentários e se você quiser ganhar um coração meu me fala qual tartaruga ninja era a sua preferida Leonardo Rafael Michelangelo ou Donatello ah e não se esquece me segue no Twitter e no Instagram arroba Vitor Isui no Twitter a gente pode conversar sobre tudo já no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui além de conteúdo extra e você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão então me segue lá arroba Vitor Isui no Instagram e no Twitter eu sou o Isui obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais e aí E aí